Já começou a brabeza aqui, é porque a minha arma dá fogo nos caras. E também tira muito rápido o life dele. Não foge não amigo, cadê a coragem? Você não é o corajoso? Pega fogo aí vacilão. Tenho que tomar cuidado para eu também não pegar. Onde eu estou? Tem uns negócios para lá. Saquear tesouro. Ah tá, tem o objetivo do local. Tem uma galera no subterrâneo ali. Já já a gente vai voltar para... É aqui? Como assim? Mas não tem nada? É, mas tem uns negócios para lá. É que estranho velho. Tá falando que é para cá. Ah, esse aqui eu não tinha visto não. É você mesmo amigo. Acabou mesmo. Aí você acertou. Demora demais para dar a finalização. Aí eu pego fogo também. É, vamos esperar o fogo apagar ali. Enquanto isso a gente vai pegando as paradas daqui. Pronto. Saquei. Cumpri o objetivo do local. Que isso. Ah, o saque do cara. Beleza. Sim, sim. Nós vamos para a missão principal. Que fica para lá. Deixa eu só ver onde é que eu estou no mapa. Eu tenho que vir para cá, né? Às vezes tem a missão secundária. Sinto muito, mas vou fazer essa missão secundária primeiro. Missão secundária é sempre a prioridade, galera. É, a missão principal dá mais coisas. Mas a secundária, ela te ajuda a elevar seu nível. Do personagem, das armas, ferramentas, XP. Tem um lobo correndo ali. É lobo? Parecia. Deixa eu dar uma investigada, né? Nunca se sabe. Tem alguma coisa aqui. É uma entrada? É uma entrada de caverna, né? Ah, já estou aqui, né? Às vezes tem um crocodilozinho aí. Ah não, é que eu já vim já. É só perfilar com a águia que você fica sabendo. Aqui eu provavelmente já passei também. Os guardas são vigilantes aqui. Posto avançado de Antilla. Eu já vou dar aquela assoviada básica para o cara chegar junto. O amigo ali acha que viu, mas não viu nada. Cheguei junto aí. Você só mostra a cara. Ele vem. Aí você vem mais pra cá. Porque tem outro cara ali, né? Aí dá aquela assoviada básica. Tem mais um cara ali. Ah, o cara na alta da torre. Esse aqui já é. Eu vou ter que parar de usar essa arma. Não, mas a outra dá mais dano. Você é tão gentil. Muito obrigado. Ah, de nada. Que isso. E eu que achei que era inimigo também. Não. Isso. É essa daqui. Que dá mais dano. Ah, sim. Vamos na missão secundária, claro. E tem uns rebeldes aqui para auxiliar. Quebrou o escudo. Para quebrar o escudo você tem que dar o golpe forte. Posto avançado de Antilla. Ainda é o posto de Antilla. Eu tenho que ajudar os civis. Engraçado. Eu achava que eu já tinha. Detonado aqui tudo. E pior que eu já detonei. Porque não tem mais nada para pegar. Estão ajudando os rebeldes. Cadê tem mais? Tem. Uma só. Uma só hein. É isso aí galera. É isso aí galera. Relaxa, relaxa. Relaxa que eu pego. O Sirius não será gentil. Seu desgraçado. Você é tão gentil. Muito obrigado. De nada. Tem uns rebeldes para auxiliar ali também. Mas eu tenho a missão secundária aqui. Perdão Neb. Não posso vender nenhuma biga hoje. Por ser Apis. Não creio nos meus olhos. Tem um negócio para pegar ali. Parece um brasão de Medjay. Eu sei. A mulher está preocupada. Já já eu chego lá. Cadê? Ah, está aqui. A qualquer um. Houve um acidente trágico na madeireira. Perto da costa. Quem puder nos livrar dessas vacas. Peixe gordas. Será que é ali a madeireira? Ah, está falando que foi perto da costa. Vaca. Peixe. Que viagem. É... pode ser que seja essa mulher que vai dar. ... Obrigado.